A Cibirina precisava viajar, deixou comigo uma intubição Seu piquinho que estava alimentado, precisava de carimba, foi um pouco de ração A Cibirina precisava viajar, deixou comigo uma intubição Seu piquinho que estava alimentado, precisava de carimba, foi um pouco de ração Eu disse a ela, Cibirina, não se aleixa, faça viagem, que foi um pouco animal Doar com a ele quando ele estiver com cedo, na minha mão seu pichinho não passa mal Vou na boca da carinha ele, vou colocar uma gaiola e todo um galho legal Fique tranquila no dia do seu retorno, seu piquinho vai estar muito legal Fique tranquila no dia do seu retorno, seu piquinho vai estar muito legal Que brinquedinho bom, que brinquedo legal, é esse passarinho que está no meio que dá Que brinquedo bom, que brinquedo legal, é esse passarinho que está no meio que dá A Cibirina precisava viajar, deixou comigo uma intubição Seu piquinho que estava doentado, precisava de carimba, foi um pouco de ração A Cibirina precisava viajar, deixou comigo uma intubição Seu piquinho que estava doentado, precisava de carimba, foi um pouco de ração Eu disse a ela, Cibirina, não se aleixa, faça viagem, que foi um pouco animal Doar com a ele quando ele estiver com cedo, na minha mão seu pichinho não passa mal Vou colar a roupa da carinha ele, vou cortar uma gaiola e vou no meu quintal Fique tranquila no dia do seu retorno, seu piquinho vai estar muito legal Fique tranquila no dia do seu retorno, seu piquinho vai estar muito legal Que brinquedinho bom, que brinquedinho legal, é esse passarinho que está no meu quintal Que brinquedinho bom, que brinquedinho legal, é esse passarinho que está no meu quintal Que brinquedinho bom, que brinquedinho bom, que brinquedinho legal, é esse passarinho que está no meu quintal Obrigado